Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Wesley e hoje eu queria conversar com vocês acerca de imunoterapia. A imunoterapia é direcionada ao tratamento de câncer. Hoje, dia 2 de fevereiro, infelizmente, a jornalista da Rede Globo, Glória Maria, faleceu em decorrência de metástase no cérebro, em vista de um câncer que ela teve em 2019 no pulmão. Bem, antes da gente conversar aí acerca do que é imunoterapia, quais são os prós, contras e etc, é importante a gente fazer um pequeno esboço do que é o câncer. O câncer pode ser considerado, simplificadamente, como uma situação na qual uma célula vai se dividir de maneira desenfreada. Ou seja, a ideia que eu queria que vocês se atentassem, soubessem, é que todas as nossas células apresentam um ciclo de vida. Então, elas são altamente reguladas e, quando elas estão em um término, elas são induzidas a um processo de apoptose, que é uma morte celular programada, e aí você tem a regeneração e a renovação das células. No contexto de um câncer, o que a gente vê é o seguinte, a célula meio que fica imortalizada, ela não morre e todos os processos de controle do ciclo celular são alterados. Então, existe aí todo um acaboço de várias moléculas que sinalizam, que regulam o crescimento de uma célula. E dentro de um câncer, você tem aí uma desregulação desses processos de regulação do ciclo celular. Então, assim, classicamente, quem é da área da saúde já ouviu falar muito, por exemplo, de uma proteína chamada de P53, que é uma proteína extremamente importante no ciclo celular, que se eventualmente ela for suprimida, você não tem o controle do crescimento celular. Então, a célula vai crescendo de forma desenfreada. E um câncer, ou também denominado como tumor, é uma situação na qual essa célula vai crescer de maneira muito anormal. Então, ela cresce loucamente. E, por sua vez, isso daí vai consumir bastante energia. Então, vai, a gente já sabe, por exemplo, que as células dependem majoritariamente de glicose para fazer aí as suas atividades metabólicas. E aí, no câncer, que é uma situação na qual a célula está se dividindo loucamente, crescendo loucamente, você tem um consumo muito exagerado aí de vários nutrientes, dentre os quais a glicose. Bem, em específico, a jornalista Glória Maria teve um episódio de um câncer em 2019, um câncer de pulmão. O pulmão é um órgão extremamente vascularizado. E, por sua vez, isso acaba sendo um aspecto muito importante para a gente discutir mais adiante o porquê que a imunoterapia não fez efeito, por exemplo, na metástase, que foi aí justamente uma consequência desse câncer no pulmão. Mas, por hora, o que é importante a gente se atentar? Que quando se fala de imunoterapia, é justamente uma maneira a qual você faz uma estimulação via medicamentos para fazer com que haja um fortalecimento, um treinamento do seu sistema imune. É claro que é uma coisa barata? Não, não é barato, é extremamente caro, tá? Só para vocês terem uma noção, uma dimensão do quanto que uma pessoa fazendo a imunoterapia precisaria desembolsar, é acima, acima, eu estou ainda colocando assim, bem baixo, 20 mil reais, tá? É um tratamento caro, tá? Infelizmente, é um tratamento que poucas pessoas têm acesso. Mas a ideia é que a imunoterapia fortaleça o sistema imunológico de maneira a qual o sistema imune fique treinado e consiga ir direto aí na célula cancerígena e destrua. O que difere imunoterapia da quimioterapia, classicamente, é que a quimioterapia é basicamente um conjunto de vários medicamentos, de vários fármacos, que são direcionados para alvos moleculares específicos. Então, a ideia é que um medicamento quimioterápico, ele vá atuar em alguns pontos. Então, por exemplo, ah, eu preciso bloquear tal proteína, ou eu preciso estimular tal proteína. Em contrapartida, a imunoterapia, ela vai fazer o quê? Ela estimula as células do sistema imunológico, como, por exemplo, natural killers, linfócitos citotóxicos, que são CD8, de maneira a qual você tem aí um processo de controle desse processo cancerígeno. O que vai distinguir ainda a imunoterapia da quimioterapia é o quê? Na imunoterapia, você vai induzir um processo de memória celular, ou seja, o sistema imunológico, ele apresenta uma capacidade de memorização, ou seja, você tem aí a memória imunológica. E, por sua vez, se eventualmente você faz aí um paro-tratamento com a imunoterapia, o seu sistema imunológico vai continuar atuando frente a esse câncer, porque tem aí a memória imunológica. Diferentemente do quimioterápico, se você faz aí uma sessão no processo de tratamento com quimioterápico, por sua vez também a ação farmacológica, perdão, desempenhada pelo fármaco, também é parada. O aspecto interessante a ser destacado é que, pensando no contexto de um câncer, cada imunoterapia é direcionada para um câncer. Vamos supor que, hipoteticamente, uma pessoa apresente simultaneamente câncer de pulmão e câncer de pâncreas. O imunoterapico que vai ser direcionado para o câncer, ele é único, ele é direcionado para aquele câncer específico, para aquela conjuntura de elementos aí genéticos, moleculares daquele câncer. E aí, o imunoterapico que é feito para o pâncreas, por exemplo, é completamente diferente do imunoterapico que foi direcionado para o pulmão. A imunoterapia, pessoal, é importante ser destacado, se trata de um mecanismo que vai estimular o sistema imunológico e ele é extremamente específico. Então, se você tem aí uma situação na qual a pessoa tem mais de um tipo de câncer, consequentemente, você precisa reformular a sua estratégia de imunoterapia, beleza? E aí, o porquê que é importante eu destacar isso aí para vocês? Porque, conforme eu falei anteriormente, o câncer da Glória Maria foi um câncer que acometeu a priori o pulmão. Foi feita aí a imunoterapia, bem-sucedida, e no ano de 2022, infelizmente, ela teve uma metástase. O que seria a metástase? É uma situação na qual, agora, perdão, o câncer vai ser disseminado. Você tem, agora, a migração desse foco do câncer para outras regiões. E como eu falei para vocês, pensando em específico no pulmão, que é um órgão extremamente vascularizado, responsável pela hematose, você tem um bombardeamento de diversas células sanguíneas do eixo coração-pumão. E, em específico, a gente sabe que o sistema nervoso central, o cérebro, ele depende muito de células sanguíneas para fazer aí uma irrigação, porque precisa de oxigênio ali no cérebro. E aí, por sua vez, pode haver a migração dessas células cancerígenas do pulmão para a região do sistema nervoso central, o cérebro. E aí, qual que é a pegada? O sistema nervoso, ele é um órgão extremamente... O sistema nervoso não, perdão, em específico. O cérebro, ele é um órgão extremamente privilegiado, porque ele é protegido por uma barreira denominada como barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica, por sua vez, pessoal, é uma barreira que ela protege o sistema nervoso, então seleciona de maneira muito refinada o que vai entrar ou o que vai sair aí do sistema nervoso central. E, por sua vez, a ação farmacológica é um pouquinho... acaba sendo prejudicada de certo modo, porque os medicamentos não conseguem atravessar essa barreira hematoencefálica com facilidade, tá? Então, por exemplo, se eu utilizo um medicamento, para ele atravessar a barreira hematoencefálica é muito difícil. E aí, pensando que a metástase é justamente uma migração de um câncer para uma outra região com outras características genéticas, porque, imagina, o câncer que estava no pulmão, ele tinha um perfil genético, mas o câncer que se instaurou, por exemplo, no sistema nervoso central, no cérebro, é completamente diferente do câncer que foi originado no pulmão. São outras coisas, tá? E, por sua vez, a imunoterapia também tem que ser direcionada agora para essa situação em específico. Então, acaba direcionando-se uma nova estratégia. E aí, passar um imunoterapia pela barreira hematoencefálica é muito mais difícil, tá? O que eu quero trazer para vocês de mais importante é que a imunoterapia é bastante eficaz. Percebam que ela é eficaz. Ela trouxe uma sobrevida de quase 4 anos para a Glória Maria. E só falta a gente inserir isso aqui dentro do SUS, né? É difícil, porque é caro, demanda muita pesquisa, precisa fazer uma personalização, porque cada paciente é um paciente. Mas o mais importante era só esclarecer o que é a imunoterapia e por que ela não foi eficaz nesse contexto da metástase aí no cérebro. Mas, não menos importante, eu quero finalizar esse vídeo estendendo as minhas condolências aos familiares da Glória Maria ou, eventualmente, a quem, porventura, esteja vendo esse vídeo ou esteja aí enfrentando câncer. Eu desejo, do fundo do meu coração, que o tratamento dê certo, que você mantenha a sua saúde física, mental, que tudo dê certo. Eu não vou ficar fazendo florens aqui e falar olha, fazer mensagem de good vibes, porque a gente sabe que é uma coisa que afeta significativamente a vida da pessoa, mas, de coração, eu espero que dê tudo certo, tá bom? Eu espero que essa videoaula tenha esclarecido por alto o que é a imunoterapia, qual que é a finalidade, beleza? E é isso. Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe e comente. Até a próxima. E aí 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 E aí